Beleza, beleza, aqui é o Kalistofu falando mais uma vez de Pokémon Master X e finalmente se você ficou se perguntando quem sairia do top 3 do que antes era somente ocupado por 3 colocações que eram os 3 Masterface que tinha lançado ano passado, quem ocuparia, não, quem sairia para entrar o Bid e se o Bid entraria no top 3? Mas está aí realmente, a primeira Masterface foi a primeira a sair, será que isso vai permanecer? Não sei, Masterface ainda virão, suporte, sem dúvida, agora não parou mais de vir suporte, Masterface tem vindo desde junho sempre, então agora esses são os top 3 Masterface, principalmente na minha opinião, mas eu acho que mesmo se não for, acho que todo mundo concorda que são top 3 Masterface do jogo, Então já peça o seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal, não custa nada, ajuda pra caraca, me motiva pra caraca, e se possível, se quiser me dar um chocolate agora, eu valeu demais no vídeo, mas se quiser me dar um chocolate todo mês, considere se inscrever no membro, tem várias coisas maneiras, se quiser me dar uma coxinha todo mês também, tem mais coisas, e tem outras coisas mais caras, mas aí com o tempo a gente vai evoluindo isso, Mas demais essa ajuda, se você se inscrever no canal, se você não é inscrito, já vai ajudar demais, acabamos de passar da marca de 1800, já estamos chegando já, já estamos na metade já pra chegar a 1900, e acredito que até antes de junho, metade do ano já chega a 2000, mas conto com o seu apoio, com a sua ajuda, e por que eles são o top 3? O que me definiu isso, sem dúvida, até em comparação, deixa eu até puxar ela aqui, a Cris, aqui em off, aqui no computador, pra analisar, principalmente o status dela, né, Não vai estar aqui, é o vídeo só o top 3, mas eu vou falar o dela, você vê até o vídeo anterior, ela já saia perdendo, em questão de status dela, ela saia perdendo já, né, em questão ao Kalen e o Lucario, ainda mais ao Bid, que você pode ver aí, ó, o Bid tá vindo, destroçando, ela tinha o maior HP aí dentre os três, a Cris, né, no Kalen e a Cynthia, quando era só eles três, Mas chegou o Bid, e o Bid superou bastante isso, faz sentido, né, porque os dois pokémons, Lucario e Greninja, não são pokémons suporte, nem no jogo original, então era mais questão de status mesmo, Pois era suporte, e era um pokémon desses, e era mais defesa, precisavam ter alguma coisa, mas o Bid ultrapassa em HP em todos eles, fazendo a defesa dele ser interessante, Ah, mas a defesa do Lucario é muito maior, do Mega Lucario, tá, a defesa do Lucario sozinho, desculpe, Lucario sozinho, é a idêntica do Greninja e do Articuno, defesa física e defesa especial é a mesma, né, Sendo que o Bid supera a defesa especial do Lucario, 100 Mega, em 10 pontos, 10 pontos, 10 pontos, e do Greninja ele perde em 14 pontos, né, Então ali, ó, a defesa tá muito equiparada, ela tem vantagem de defesa, só que ela perde HP, HP dela é bem alto, o Lucario é um dos melhores, né, Em outros requisitos, mas aqui em Bunk ele rateia, em comparação aqui ao Bid, entendeu, 100 Mega, né, com Mega já supera um pouquinho, Então o Bid já chega realmente no status, tipo assim, a defesa da Cris, era abaixo de 320 no especial de defesa, e abaixo de 300, 288 no defesa física, Então realmente já perdia aí, ela tinha um HP maior, mas não era grande coisa em comparação a Cintia, por exemplo, Então ela já perdia aqui a questão, né, nem vou falar também dos status ofensivos, né, Que ela só passava um pouquinho, o Lucario, o Greninja ainda é o mais veloz, óbvio, e ela, Desculpa, ainda tô me recuperando, uma semana aí, terrível, tô descansado mais do que tudo, falando sem parar complicado, Entendeu, e essa semana tá, né, a euforia do banner e coisa e tal, né, e aqui tô gravando antes de girar o banner do Bid, Então, que a seus e Deus, Deus combinado, me ajude a gravar o vídeo, ficar 100% pra vocês, espero ter a mesma sorte, né, que eu chego a sorte, pelo menos, E você vê que o Bid, realmente, cara, ele é o suporte sólido, ah, ele é o pior dos três, pelo amor de Deus, Queria ser o pior assim, na minha vida, tá doido, ser pior, mas ser, ah, o pior dos três, beleza, mas, Tira os outros dois, ele é muito bom, ele é muito bom, ele é um suporte consistente, em qualquer ocasião, em qualquer oportunidade, De se usar, um suporte como ele, cara, eu tô me vendo usando bastante ele, somente o tipo, o time psíquico tá precisando de um suporte, Dessa relevância, ele vai casar demais, com os três, é, com os outros dois, e no time psíquico, eu não tenho a menor dúvida, Aí, o suporte, eu costumo falar, né, mais do, não vou falar mais da Cris, né, vou falar mais da Cris, Aí a Cris, em comparação aqui, cara, a Cris, em comparação ao Sete, né, que eu não acho que a Cris é tão boa assim, não, Porque o Minipoterol, que cura em área, não é uma grave de cura, E ela precisa estar chovendo, pra poder fazer o melhor, melhor adição, do training move dela, Já o Bid, não, o Bid, né, tem o Confusion, mas Confusion, botaram por algum motivo, né, Porque o Grid dele também, e tem essas coisas que, que fica melhor com a Confusão, então, Ele é mais misto, né, ele ficou meio que tech, parece que ele meio que eles trouxeram, né, Mas que a única, a única, não, a única não, ela também tem uma questão de tech, Apesar que ela já, a primeira, a pessoa dela é tech, né, o Morpico é tech, Então, além de ela causar maiores danos do jogo, ela pode, ela pode causar, não é o negócio que ela pode causar, É, flint, ela pode causar como status, é, flint, flint, lembrei agora, O Morpico, ele veio como tech, mas ele tem um negócio de suporte, Como o primeiro personagem dele, que é o Amazenta, é um suporte, E o Bid, veio como suporte, mas ele tem, essa característica dele, tech, Provavelmente, é a coisa que dá pra usar, né, Dois Bid, né, antigamente não podia usar, né, mas, Ele casa muito bem com a unidade dele, Que fica forte quando, o adversário tá confuso, né, Então, tem algum motivo, né, Tem esse Freezer Grag, que ele pode congelar, Algo, algo bem diferente, uma unidade do tipo, Precípico, mas tem a ver com a característica do Pokémon, E esse, e o Bunny Move dele, né, Você pode usar ele, Rapidamente, Antes de usar o Psycho Move, Que dá a chance de congelamento, E aumenta defesas, né, e aplica o Free Move ainda, Ajudando a acelerar mais o Psycho Move, Vamos dizer assim, né, Ou o Pós-Cycle Move, né, Isso, na minha opinião, é bastante interessante, Sim, né, Mas o Move Gate, dos Move, dos Pássaros, É muito alto, é muito alto, porque se não fosse, Se não fosse, seria uma apelação demais, Porque eles têm várias condicionais, Para liberar o Free Move, Para não precisar usar o Move Gate, Mas e se não tivesse Move Gate tão alto assim, Acho que seria o melhor do que o do Aniversário de 3 anos, Sem dúvida, Porque você vê, né, Uma das coisas boas deles é isso, Eu também, Os golpes ali não precisam muito do Move Gate, E tiram dano, Muito bons, né, Então, Aprender ele é bastante interessante, Vou falar assim, Que é mais básico, né, Como eu falei, né, O Vaker Wave, Só causa dano, Mas é um Move Gate, O Auro Esfera, Não tem Move Gate, Mas você pode usar duas vezes, E mais, Tem a passiva do Beach, Eu vou falar quando for a passiva, Né, Porque tem essa questão também, Ah, mas ele tem, Ele pode usar duas vezes o Training Move dele, Não, Ele pode usar uma vez o Body Move dele, Ele pode usar duas vezes o Training Move dele, Mas tem uma passiva que resolve isso, E tem uma passiva que resolve isso, 100% das vezes, Mas a passiva eu falo, né, E vem a Cintia, Tem o Potion, Isso é interessante, Vou deixar ela uma das melhores, Né, Potion, Tanto que, Tipo assim, É minha 1 barra 5, Não preciso botar 3 barra 5, Eu já vi que o Grid dela, O melhor Grid dela, 3 barra 5, É pra melhorar o Potion, Então, Eu não vejo a necessidade de botar 3 barra 5, Talvez um dia, Se eu aumentar, Se eu dar uma upgrade no Grid dela, Ela tem esse Auro Esfera, Né, O Body Move dela é muito legal, Né, Que dá um Up legal aí, Tem usado bastante, O time lutador que o diga também, Ash com isso também, Né, Fica devastador, E tem o Training Move, Né, Aqui, O Training Move dela é absurdo demais, Né, É absurdo demais, Sem a zona, Só aumenta 4 vezes, Mas ela já entra com a zona lutadora, Então, Ela já aumenta a defesa, Pro máximo, Assim que começa a batalha, É, Sensacional, Se faltava ela, Não perder status, Se ela não perder esse status, Seria apelação só, Seria uma apelação só, Minutos, Meio que não é, Né, Aí, Tipo, Lógico, Dependendo da unidade que vier com ela, Bloquear isso, Existe, A Dayanta tem isso, Que bloqueia, Baixa defesa, Então, Já, Sensacional isso aí, Sensacional, E o Kali, Não fica para trás, Tá, Tem dois, Ele tem dois, Moves do tipo, Mas aquele ali é de proposital, Porque ele tem uma passiva que muda os tipos dele, Né, Uma hora ele vem do tipo dark, Mas ele pode virar tipo água, E vice-versa, Durante a batalha, Isso eu achei sensacional na época, Era a minha dúvida, Quando eu vi isso, Era sensacional, Ainda acho sensacional isso, Mudar o tipo no meio da batalha, Né, É muito bom, Porque você monta duas estratégias, Lógico que você vai com uma, Pode ir com um grid só, Mas ele tem dois grid garantidos que eu uso, Você precisa avisar, Eu quero, A vantagem tipo água, Ele tem um grid tipo água, Eu uso ele como tipo água, E o tipo dark, E vice-versa, Né, Sensacional, O body move dele, Né, Tem duplo efeito, Quando ele é o tipo dark, Ele aumenta, Ele faz o que a Cynthia faz, Só que somente com o físico, E traz a zona dark, O único motivo que eu fui nele, Na hora foi isso, Eu acho que só faltava o Bid, Trazer também, O Psyc Terrain, Se introducêsse para o Sector N, Acho que seria, A melhor coisa, Ele seria o top 1, Disparado, Mas, Não fizeram isso, Né, Por algum motivo, E no tipo água, Além de trazer a zona dark, Ele traz chuva, Que seria a zona água, Né, Eu acho que não vão trazer a zona d'água, A chuva já faz o trabalho da zona, Só que em vez de ser por físico, Estação de ataque, E além de aumentar a vazema dele, Que é o Double Team, Que é o time duplo, Faz isso, O Skit, O Master, São muito bons, São muito bons, Aí vou falar na ordem, Eu acho que o único, Que desandou, Na minha opinião, A questão da passiva do Master, É o Kyle, Mas tem um motivo, Porque a Serena, Que é a Fragbear, Mas passiva para, Suporte, Que é Fragbear, O Big está aqui, Que é o Fragbear, E o Leon é Fragbear, Então, Mas teve um propósito, Mas eles fizeram isso, Não achei uma boa, Na minha opinião, Mas fizeram, Então temos que, Soportar isso aí, O orgulho tem a ver, Com o corpo físico, Então usar ele, Sem a Serena, Fragbear, Ou sem a Serena coisa, Para poder combar, Tanto físico como especial, Não é viável, Será que os grenichas, Os grenichas eu tenho usado juntos, Dificilmente eu uso, Os grenichas separados, Aí dá Cintia, Tem a Cintia Aura, Que é a que, Antigamente, Era a zona lutadora, Do jogo, Eu nunca vou me trazer, A zona lutadora do jogo, Agora não mais, Pode combar ela, Com o Rope, Mas o que é 2, Você fica com 4, A zona lutadora, Fazendo a zona lutadora, Durar mais tempo, Em campo, Muito legal, Tem o T-First, Pup 3, Que dá a chance, De aumentar, Uma coisa precisa de chance, De restaurar o HP, Quando ele acerta o golpe, Então, Isso motiva você usar, A onda de vácuo, Mesmo não causando muito dano, Para poder ajudar, A curar o time, Faz o time, Ficar mais resiliente, Em campo, E o Neutral Guard, Que é tipo assim, Ela usa 2 vezes isso, Como? Ela entra o combate, E já, Abaixa um Protect nela, E quando ela mega evolui, É como se estivesse entrando, No combate de novo, Ela entra de novo, Então, Isso é uma das apelações, Que eu já ouvi, Aí, Lógico, Eu recomendo o Vigilante, Para ela, Para o Kalen também, Por causa da espacilha dele, Eu já vou explicar, Né, Aí do Orgulho, Ele tem essa coisa de transformar, Por isso que tem 2 diferentes, Entendeu? Que é, Calma do Lutador de Água, É quando ele vira, O tipo Água, O tipo Dark, E vice-versa, Mas aí, Como, No tipo Dark, Ele tem 2 passivas, Tem o Charge Strike Nine, Que, Perdão, Que o Vigilante recarrega em 1, Quando ele acerta o ataque, Então, Se ele usar, O tipo Água, Ele recarreca toda vez que, Acerta um golpe, Mas aí ele troca o tipo, Né, E tem um, O Impressor, Que impede o status, Ser reduzido, Ser no tipo Dark, Então, Bastante interessante, Já no tipo Água, Né, Ele troca o status, Immunity, Ele fica imune a qualquer status, Então, Poison, Paralise, Burn, No tipo Água, Ele não funciona, E tem o Restore Strike Two, Que tem 3% de chance, De restaurar o HP, Quando ele acerta um golpe, Então, Quando ele acerta o, O Alta Shuriken, Ele tem 3% de chance, De cada Alta Shuriken, Ele recuperar o HP, E vigilante vai aí, Já, Ele já vem com o vigilante, Né, Aí você fala, Pô, Uma passiva menos, Não, É uma passiva, Diferença, Pode botar, Escolher, Para você, Porque suporte, Precisa do vigilante, Para poder bloquear o crítico, O crítico, Outras vezes, Define a batalha, Porque ignora qualquer coisa, Quando você dá golpe crítico, Você ignora até o tamanho, E não a qualquer redução de status, Qualquer buff, E bate violentamente, Na unidade, Com o crítico, Entendeu? Bloqueando o crítico, Você já tem uma resistência, Ele já tem isso, Então, Você pode botar uma coisa, Que ajuda, Né, Por isso que eu sugeri, Acho que o meu, Vou botar o hard start one, Ele já chega, Já reduz um status, Uma coisa, O adrenalina, É só uma vez, Que funciona, E só quando dá cycle move, Então tem que esperar, Dar o cycle move, Para reduzir, Eu acho que é muito importante, Já chegar, Com o computador reduzido, Do que, Reduzir, Depois do cycle move, Mas aí, A escolha do cliente, Né, Sugestão é essas duas aí, Aí ele vem com a melhor, Aí, Antes de falar a melhor passiva dele, Né, Vem essa aí, A covening win, Né, Que ele já reduz, Do cycle move, Já comba né, Reduzindo dois cycle move, Um cycle move, Do dentro de combate, E aumenta a velocidade, De todo mundo, Em dois estágios, Quando entra em combate, Então tipo assim, O rope precisa dele, Ele já dá uma moral, Para o rope aí, O rope aumenta, Está em três, Né, Quando ele usa o training move dele, Além de chamar, A solutadora, Mas com ele, Com o beat, Já fica, Quase maximizado, Né, Então ele assim, No combate, Ele dá uma moral, Para o time, Então os três juntos, É essencial, Não tem como, Aí tem essa né, A bala né, Tecnic né, Ensinando né, Que ele restaura, Um MP, Dele, Depois, Qualquer um, Ele, Ou qualquer um no time, Dar um cycle move, Isso é toda vez tá, Se você for usar, Três cycle move em batalha, Ele vai restaurar, Um MP, Do seu training move, Do seu move, Do seu body move, Toda vez, Então você, É ideal você usar, O body move dele, Toda, Toda toda vez que você tiver, Porque, Vai ser recarregado, No cycle move, E isso cara, Isso a Cíntia queria, Isso tem certeza, Que o Kalen queria, Porque quando o body move, Acabe a filha, Você só espera, Na idade, Sobreviver, Né, Tenha vencido já, Ou sobreviver, Até vencer, Ele não, Ele não precisa disso, Imagine ele, No, No Battle Villa, Eu já imaginei ele no Battle Villa, Ele, Já é o melhor suporte, No Battle Villa, De opinião, Você pode usar, Perdão, Perdão, Já pode usar, Normalmente, O, 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 Ele vai restaurar, O, 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 Sensacional, 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 Então isso eu falei demais, Demais, Demais deles, Espero que tenham gostado, Esse é o top 3, E o vídeo não é fraquinho não, Tá? Ah, Ele é o pior dos 3, Se isso é pior, Orra, Orra, Tá, Tá longe de ser pior, Na minha opinião, Nos vemos no próximo vídeo, Falou e fui!